Olá, eu sou a Oceana Rossi. Hoje nós vamos trabalhar com os produtos da Wicker About. Nós vamos fazer esse anjinho para colocar na nossa árvore de Natal, nós podemos fazer também uma toalha e colocá-los como enfeite. E a criatividade de vocês. Nós vamos usar o gabarito coração, gabarito círculo gigante e o gabarito círculo, tá bom? Bom, vamos lá. A gente vai pegar aqui os gabaritos, esse é o ímpar e esse é o par. Esse aqui vai de 5 a 25 de diâmetro e este vai de 2 a 12 de diâmetro. Então, nós vamos trabalhar esse anjinho que ele foi feito com o 21 de diâmetro. Ó, gente, o 21 tá aqui, ó. Eu venho aqui, centralizo e pego ele do lado de cá, tá bom? Então, eu venho aqui, ó, só arriscar, ó. Aqui, pelo lado avesso do tecido, não pode esquecer. Eu venho, ó, o meio, tá vendo? Centralizo o meio de novo, ó. Centralizei o meio e continuo arriscando no 21, ó. Tá vendo? E aí, eu fiz o meu círculo. Nós vamos fazer a mesma coisa com o vermelho. Então, ele tem, ó, o vermelho e o branquinho. Então, vamos fazer a mesma coisa com o vermelho, ó. Aqui, riscou aqui, aqui, aqui. E o meio, ó. Aqui e aqui. Centralizo o meio, ó, e continuo arriscando. Tá vendo? E aí, eu tenho os meus dois círculos. Vou cortar em volta direitinho, olha. Vou cortar em volta do círculo. Eu não preciso de deixar margem nenhuma. Se você tiver dificuldade na hora de passar a cola ou a costura, porque pode fazer na máquina de costura, aí você deixa a margem de costura e passa exatamente aonde você riscou. Mas, neste caso, se você for usar a cola, você vai ter que passar, arriscar no lado direito um dos dois. Tá? E depois vocês vão ver por que que eu tô falando isso. E agora, nós vamos cortar também esse aqui. Aqui, é importante que você corte bem direitinho, porque você pode até cortar os dois juntos, riscam só, né, e cortar os dois juntos. Também não tem problema, porque eles vão ter que ficar do mesmo tamanho. E agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos costurar com a nossa colinha, pano da glitter. O que que eu faço? Eu venho aqui, ó, do lado direito do tecido, vou passar a cola toda em volta, ó. Toda em volta, tá vendo? Eu tô deixando só um pedacinho de nada aqui, porque, às vezes, quando você corta, acontece de você cortar um lado mais do que o outro. Então, pra evitar que fique um pedaço sem cola, então, a gente entra um pouquinhozinho, mas é bem pouquinho, hein? Uma margenzinha de nada, ó. Vou virando, porque eu não posso encostar na cola, né? E essa cola, ela cola somente tecido de algodão. Tecido de algodão, você pode colar tranquilamente, levar até pra máquina, se quiser. Ela não vai sair. Tecido sintético não aceita cola. E aí, nós vamos colocar, olha, em cima, direitinho, ó, direito com direito. Tá vendo? Ó, direito com direito. Não vou colocar força, é só carinho. As colas da glitter amam carinho, olha. Só carinho, ó. Tá vendo? Pronto. Aqui, pra você desvirar, é só uns cinco minutinhos. Como eu tenho um aqui já colado, então, pra gente adiantar, né? Então, vamos lá. Eu quero o lado vermelho pro lado de fora. Então, eu vou fazer meu vinco no lado, cortar, pra gente desvirar, no meu lado do branco. Ó, e aqui, eu vou colocar mais ou menos uns quatro dedos e venho e corto aqui, ó. Separo os dois. Aqui, qualquer lugar, não tem problema, ó. Eu dou um piquezinho, venho aqui, ó. Só faço isso. Ó, certo? Puxo, desviro. Aqui, se vocês deixarem um pedaço maior, o que que vocês vão ter que fazer? Dá uns piquezinhos, assim, ó. Pra desvirar. Neste caso, não precisa, porque eu passei bem na ponta. Então, não tem necessidade. Desviramos, tá vendo? Agora, nós vamos dobrar da seguinte forma, ó. Você vai dobrar um pouquinho antes de onde você cortou, tá vendo? Vai virar pra baixo e vai virar pra cá, ó. Tá vendo? Olha como vai ficar, ó. Fazer de novo, hein? Dobrou aqui, virou. Dobrou pra cá. E aí, você vai fazer isso aqui, ó. Pra cá. E pra cá. Segura ali. Pra não sair do lugar, ó. Tá vendo? Olha que bonitinho. E aqui, vai ficar tudo certinho, assim. O que que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos colocar a cola de silicone aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, tá vendo? Aqui, pra ela prender todinha aqui certinho, ó. Colamos. Tá vendo? Olha que graça. Agora, enquanto isso aqui vai colando, nós vamos fazer a cabecinha dele. Aqui na selga, tem os botões da Weaker About, que são pra forrar. Ele vem assim, ó. Ou assim, ou o quadrado. Tá vendo? Vem essas três partes do quadrado, ou essas três do redondo. O primeiro, você precisa de comprar com esses daqui, ó. Ou o redondo. Aqui, ou o quadrado. Você precisa de comprar, porque essa é a parte que vai fazer a forração. Depois, você só compra os botões. Não precisa mais disso aqui. Então, nós vamos fazer a cabecinha dele de botão, redondinho. Então, nós vamos pegar um paninho. Ó. Pode ser algodão cru, qualquer coisa assim. Aqui, eu posso cortar o tamanho 10. Vamos lá. Eu risco 10. Pode ser aleatório também, mas aqui pra ficar bonitinho, né? Risquei 10, vou cortar aqui, ó. Aqui vocês não precisam de se preocupar com corte, não. Pode ser mais ou menos. Isso aqui é só pra gente não perder o tamanho. Tá bom? Olha. Aí, como que a gente faz? Coloca aqui. Vem com essa partezinha redonda, ó. Encaixa aqui dentro. Ó. Tá vendo? Aqui, eu cortei muito, ó. Então, vamos tirar um pedaço aqui, ó. Mas não tira muito. Agora, a gente joga tudo pra dentro, ó. Tá vendo? Olha que legal. E vem com essa partezinha, ó. Encaixa aqui, ó. Observa se não ficou ponta, tá? Ó. Vem com essa parte, encaixa, ó. E aperta. O que você aperta, ó. Ele dá um piquezinho. Aí, eu venho e empurro ele pra fora. Tá forrado o nosso botão. Olha que legal. Então, agora, nós vamos fazer a cabecinha dela, né? Vamos lá. Vamos pegar a tinta. A tinta, eu tô usando a pinta tecido da Glitter. A gente vem aqui e vai fazer o olhinho, ó. Uma bolinha. Tá vendo? Ó. Inclusive, você pode fazer aqui com as canetinhas também, ó. Muito legal com a canetinha. Né? Ó. Vem, faz a boquinha. Faz os cílios. A sobrancelhazinha dele. Né? Agora, nós vamos colar a cabecinha aqui, ó. Vamos fazer um arranjinho pro cabelo dele, ó. Vamos colocar aqui a mesma correntinha de pérola. Pode ser uma cianinha. Aqui fica a critério. Que você gostar, cabelinho. Esse nosso que tá pronto tem um cabelinho, vocês viram? Então, a gente vai colocando aqui, ó. Vamos colocar aqui. Agora, nós vamos colar o bonequinho, cabecinha. Ó, eu vou passar cola aqui, aqui em cima e aqui embaixo, ó. Tá vendo? E venho com ele e coloco aqui, ó. Agora, nós temos que fazer a asinha dele. Vamos lá. Vamos pegar o feltro. E agora, nós vamos usar esse gabarito. A gente, quando vocês forem fazer a asa, coloque ele um pouquinho aqui no gabarito, pra você ver, pra você não fazer uma asa muito grande. Aqui, ó, esse tamanho aqui, o segundo de fora pra dentro tá ideal. Então, vamos lá. A gente pega aqui, riscou. Eu não vou até o final. Se você quiser fazer até o final, você pode ir fazer. Mas não tem necessidade, porque atrás não aparece, né? Então, vamos lá. Ó, aqui eu só arredondo um pouquinho, ó. Senão, fica muito grande aquela parte de trás. Só recortar. Tem que tirar, lembrar de tirar o risco, hein? Não pode deixar o risco, não, porque ele vai aparecer. Bom, agora, a gente vai colar o asinha manjinho, ó. Você passa cola um pouquinho maior, tá vendo, ó? Também, você pode fazer alguns detalhes. Depois, eu vou mostrar pra vocês nessa asinha. Pra ela ficar bonitinha. Pode fazer uma costurinha, né? Olha. Colei aqui. Cola um botãozinho da Wicker About aqui nessa emendinha. Olha. Aqui, inclusive, se vocês quiserem, vocês podem colar um strass também. Ó. Cola um botãozinho aqui. Tá vendo? Pode fazer um lacinho, se quiser. Olha. E colar aqui, ó. Vamos colar o nosso lacinho. Tá vendo? Olha que lindo que ele ficou. E aí, tá pronto o nosso anjinho. Nesse daqui, eu coloquei cabelinho, eu fiz um detalhe com estêncil e a tinta, pinta-tecido da glitter. E aí, vocês podem brincar com os anjinhos de vocês. Gostaram? Então, vocês encontram todos esses produtos aqui na Selva. Inclusive, o botão pra forrar. Até a próxima dica. E aí, tá pronto o nosso anjinho. E aí, tá pronto o nosso anjinho.